Punido pela FIFA com a perda de 6 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro deixou de arrecadar mais de 40 milhões de reais em vendas de jogadores este ano. De acordo com Carlos Ferreira, interlocutor do núcleo dirigente transitório com o departamento de futebol, as negociações não avançaram por conta da pandemia do coronavírus. Segundo o dirigente, o Cruzeiro recebeu uma proposta de 20 milhões de reais pelo atacante Maurício, de 18 anos, cujo valor seria utilizado para pagar algumas dívidas do clube na FIFA. Entretanto, a venda não se concretizou por conta da paralisação do futebol. Outro jogador que esteve perto de deixar a toca da raposa foi o zagueiro Kaká. Segundo Carlos Ferreira, Atlético Paranaense e CSKA da Rússia fizeram propostas oficiais pelo atleta de 21 anos. De acordo com o dirigente, o clube russo chegou a oferecer 4 milhões de euros pelo defensor, cerca de 23 milhões de reais na cotação da época. Com as frustrações nas vendas, o Cruzeiro não obteve receita para quitar suas pendências. O valor da negociação de Maurício também viabilizaria o pagamento da dívida de 10 milhões de reais com Zória, da Ucrânia, pela compra do atacante William Bigode em 2014. O prazo se encerra em 29 de maio e o clube já afirmou que não há verba para o pagamento. Já o dinheiro da venda de Kaká seria aplicado no caixa celeste para quitar outras pendências no futuro. Vale lembrar que em 2020 o Cruzeiro terá de pagar mais de 80 milhões de reais em dívidas na FIFA. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho